Música Amigos da TV Cidade, meus cumprimentos, a minha saudação a todos vocês que estão na nossa audiência. Muito bom estar com cada um de vocês. O programa Cidade Aberta começa a partir de agora na sua segunda edição aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14, a nossa TV. É nosso convidado o empresário Senair Gomes da Silva, que está aqui nos estúdios da TV Cidade. Senair, falando em termos de audiência, como é bom e a gente recebe cada dia mais registros de pessoas que estão acompanhando e que prestigiam a programação da TV Cidade. Vou dar um testemunho da semana passada também. Aqui no prédio da TV, no elevador, me encontrei com a dona Jandira, que mora aqui no centro, ali na rua 13 de maio. E ela olhou para mim e disse assim, mas tu é o Leandro da TV, mas eu assisto a programação de vocês todos os dias, eu gosto porque vocês falam das coisas da gente, a gente assiste para ficar sabendo o que está acontecendo aqui no nosso município. É bom ter esse retorno também das pessoas que nos acompanham. E é bom porque, como a gente tem opinião, às vezes é só palpite, porque diz que aquele cara que não conhece o assunto dá palpite. Mas às vezes a gente se aprofunda um pouco mais e aí dá uma opinião baseada naquilo que a gente pesquisou ou aprendeu. Então, as pessoas às vezes questionam, mas será que é mesmo assim? De onde tu tirou essa informação? Porque nós estamos vivendo um momento no país que se o meu avô voltasse aqui, ele ia me chamar de louco quando eu contasse o que estava acontecendo no país. É igual aquela novela que eu tenho visto alguns pedaços de vez em quando, que o cara ficou 10 anos congelado, acho que é. E aí ele volta totalmente fora. Então imagina hoje você tivesse congelado há 10 anos atrás, não precisa mais. Você chegaria aqui e ia ficar meio doidão. Porque as coisas que vêm acontecendo nos últimos anos... Meu amigo... É de tirar a gente do eixo. E eu contei hoje uma historinha bem rápida para um amigo lá na lancheria, porque agora eu tenho tempo de conversar com os amigos. Ah, na lancheria. Aí eu estava conversando às duas horas, eu faço 10 quilômetros para tomar um cafezinho, mas é de graça o cafezinho. Vale a pena? Então o meu amigo Roberto chega lá e já vai servir. É daquele? É. Então tá. Se é de graça, eu tomo. Se não, não. São 20 quilômetros. São 20 quilômetros para ir de volta. Dá 2 litros de combustível, custa 10 mil o cafezinho. É de graça. Coisa de gringo. Então eu estava contando para ele. Há uns 10 anos atrás, um funcionário foi lá e deu fogo em duas chapas de isopor. E quando a fumaça subiu, alguém ligou, a patrã entrou lá imediato. Eu não sabia de nada. Me chamaram, fui lá, olhei. Hoje eu posso falar isso com a maior tranquilidade, que eu me surpreendi. O que estava acontecendo? Aí eu fui chamado, abriram o processo, eu tive que dar um aspirômetro para, não sei o que, lá em Caxias. Contratei um advogado para me defender, porque era crime ambiental. Fiquei dois anos assinando uma fichinha no fórum, todos os meses. A dona encrenca teve que ir também, porque é sócia da empresa. A dona encrenca. A dona Lia teve que ir lá. Como dona encrenca? Mas que dona encrenca? Ela pensa numa encrenca. Ela chega e dizia, mas o que eu tenho que ver com fogo lá? A dona encrenca. Não fui eu que dei fogo. Botaram na cabeça dela que ela era sócia da empresa que ela tinha, mas eu não fiz crime nenhum. Por que eu tenho que assinar isso aqui? Então, se você olhar, foi um terror. Era melhor ter pegado fogo na empresa, porque tinha seguro. Era melhor ter pegado fogo na empresa que dar fogo em busco. Um funcionário se escondeu. Até hoje ele não foi ouvido, certo? E eu tive que gastar e coisa. E aí a recomposição do terreno. Mas isso é automático, a grama, no outro dia, eu estava por cima daquela coisinha. Nunca mais voltaram lá para ver se realmente eu fiz tudo aquilo que tinham me mandado. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu estava dizendo para ele. Essa fiscalização desses órgãos, e vamos colocar, estou falando órgão ambiental, é totalmente fora daquilo que eu penso de fiscalização. Você chega numa empresa e dá uma olhada, se você é um fiscal ambiental, e vai anotando, e dá uma relação para ele, o que ele tem que mudar. E volta dali um período. Não tem como. Não tem como. Agora, já chega caneteando, pesada multa, crime. Eu sou um criminoso, não sou mais primário. Agora não, já passou, por isso que eu estou falando. Agora eu sou primário de novo, não cometi mais crime nenhum. Agora, já imaginou se nesse mesmo tempo, acontece uma desgraça, e eu faço qualquer bobagem que é enquadrado, eu vou direto para a cadeia. Meu amigo, por quê? Porque o meu funcionário deu fogo em duas, três, que fosse, pedaço de isopor. Tu imagina se isso é admissível. Eu não posso aceitar como coisa normal isso. Então, vai acumulando esse tipo de coisa, a legislação nossa, fica impossível uma empresa cumprir toda a legislação ao pé da letra. Não dá, não dá. E você já passou por isso, sabe. Eu estava conversando com o pessoal lá nesse aniversário, porque a maioria eram empresários, né. E eles me disseram, todos me parabenizando porque eu consegui fechar a empresa. Eu disse, nós estamos de pata para cima mesmo. Eu fui mais cumprimentado pela decisão. Por fechar a empresa. Quando eu montei a empresa. Olha o absurdo. Eu quero cumprimentar com todo fervor, alguém que venha para a Farropilha, monte a sua empresa aqui e vá criar emprego e vá ganhar dinheiro, vai ter lucro e vá pagar direitinho os seus impostos. Esse eu vou cumprimentar. Até nós temos o prêmio empreendedor. Pela SIC. Isso é bonito, é legal. Eu tive o prazer de entregar dois prêmios empreendedor. Foi para quem na tua época? Foi para o Maffei. O Jumar Maffei da Tom Bini. E o outro para o Benildo, se eu não me engano. Benildo Perini. Perini, se eu não me engano, foi para o Beniclo Perini. Eu não estou lembrado. Bom, mas enfim. Dois prêmios empreendedores. Duas edições do Troféu O Empreendedor. Agora, eu acho que agora nós vamos ter que ganhar um troféu por ter fechado a empresa. Porque todo mundo me abraça e tu é um cara de sorte, parabéns, tu conseguiu fechar a empresa. Não, mas parem um pouquinho. Alguma coisa está errada. Eu pensei que aquele carimbo na testa, fracassado, incompetente, ia me colocar. Não, eu sou o herói agora. Bom, aonde? Quer dizer, eu fico surpreso com essas coisas. O Brasil está realmente pato acento. Mas por quê? Porque são essas coisas que vêm para cima do empresário que ele passa a ser bandido. De uma hora, depois, ele é tratado como bandido. Bandido. O vilão da história. O vilão da história. Teve um outro episódio, há bastante tempo, não é agora, de 15 anos ou mais, que eu contratei dois funcionários, o cunhado de um e o irmão de outro. Trabalhavam junto com nós lá com 16 e 17 anos. Me multaram, me fizeram maior bagunça, mandaram os dois embora, saíram chorando os dois meninos, porque não tinha mais emprego para eles. Porque não pode contratar menos de 18 anos. Então, são absurdos, que eu falo sempre aqui, a falta de liberdade. Se o cunhado levava ele junto, pai e a mãe, a mãe dele um dia disse para mim, Senaíra, era o maior sonho dele trabalhar para o governo. E agora tiraram o sonho dele. E a gente jogava futebol junto, fazia festa no final de semana. Então, são essas coisas, a legislação tem que cumprir, tem que cumprir, concordo. Agora, vamos adequar. Com certeza. O Senaíra, foi um crime, foi uma perda, foi um descuido, enfim, das autoridades, o fato lastimável do final de semana, o incêndio que atingiu o prédio do Museu Nacional no Rio de Janeiro? Um deles, porque nós temos muita sorte, isso já era para ter acontecido, e não se surpreenda se amanhã não acontecer em outro museu, em outras casas de cultura, porque hoje, os bombeiros, eles podem ser chamados de chato, podem ser chamados de não sei o quê, e o incêndio da Ambuate quis, morreu tanta gente, e se é um novo marco do controle de... E até da legislação. Da legislação. Tem alguns exageros? Tem. Tem alguns enganos na legislação? Tem. Mas tem que ser aperfeiçoado, tem que ser conversado com todas as partes. Sabe que tem, eu não sei como se chama, quando estoura um incêndio, tem o tipo, sai a água perto das lâmpadas, tem um sistema de gotejamento, gotejamento não, água, que inibe o incêndio. Esse não tinha, porque é um prédio antigo, daria para fazer uma adaptação. Até a família real habitou nele, né? Pois é. E tu sabe por quê? Que é o Quinto da Boa Vista, né? Sim, isso. Tinha o maior traficante de escravo que morava ali, e diz que ele trazia os escravos e deixava encarcerado ali até fazer a distribuição. E aí o cheiro era muito forte, o governo da época teve que se mudar dali. Essa é a história que eu vi. ontem. Então, o que acontece com isso? Não há investimento para o acompanhamento desse tipo de instalações. Tipo, todos os museus, todos os museus, acredito que pouquíssimos não têm esse problema. Esse risco do incêndio, o risco do arrombamento. Se chegaram a roubar até a Jules Rimet, tu quer mais? Aquela era ouro, não era a meditação. Levaram, desmancharam, e ficou por isso. Então, a gente está num país que vai muito dinheiro, mas muito dinheiro para aquilo que não é necessário. Atividade de fim. Então, dinheiro tem. Recursos tem. Nós estamos batendo o recorde da arrecadação de imposto com toda a crise que está aí. Agora, para onde vai esse dinheiro? Para uma máquina, para um exército enorme chamado poder público. Poder público. Os três poderes consomem toda a energia, toda a produção. Um aparelhamento público, né? Toda a produção. Por isso eu falei, eu não acredito que se um empresário, você contratar um empresário e dizer assim, você me faça uma adequação do funcionalismo da Prefeitura de Farroupilha. Não estou criticando nenhum, porque não conheço os funcionários da Prefeitura de Farroupilha. Não conheço individualmente. Não sei. Sei que tem uma turma, mas não conheço. Sei que passa de mil, mil e duzentos. Isso é o que eu sei. Agora, tenho certeza, não por Farroupilha, por todo o Brasil, por todo o Brasil. Estou dando o exemplo de Farroupilha. Eu quero tirar 20% e fazer melhor. Não eu. Se eu contratar um gestor eficiente. Porque o nosso prefeito não é gestor, o anterior também não era um gestor capaz de fazer esse tipo de coisa. E nem pode fazer. A finalidade do gestor é fazer mais com menos. Pois é, mas nesse caso de pessoal, quando se trata de máquina pública, a gente já falou. E o meu parceiro, aquele que me ajudou a me eleger, eu vou ter que achar um lugar para ele. Ah, eu tenho que dar uma cadeira para ele. O concursado. O concursado, se ele tem méritos para estar naquela cadeira ou não, ele vai ficar. Vou colocar ele aonde? Se não pode demitir. A não ser por falta grave. E dá promoção por tempo. Não é por mérito. Eu não quero promoção por tempo, quero promoção por produção. A minha promoção. Meritocracia. A minha promoção. Eu tenho um exemplo bem claro da iniciativa privada. Tinha um ex-funcionário que veio trabalhar comigo e ele disse por que que saiu da empresa. Ele soldava 100 cadeiras e o amigo dele soldava 90 e pouco. Aí ele chegou a soldar 126 cadeiras. E ele foi pedir aumento. Aí os caras não deram aumento para ele. Então eu vou voltar a soldar o que ele soldava, 92 também. Porque vai ganhar a mesma coisa. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. dona encrenca. A dona encrenca teve que juntar. Essa matou a mão. Vai apanhar em casa. Não, não. Ela sabe que a dona bota vai dar encrenca, encrenca. Dona encrenca. Essa foi boa. Nós vamos para o nosso espaço de apoiadores com o apoio do Bob Bento Gonçalves, um empreendimento do Grupo Feltrin. A gente volta em seguida com a parte final da segunda edição do Cidade Aberta de hoje. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bobs Caxias do Sul Um empreendimento do Grupo Feltrin Empório das Carnes Rua Marechal de Odoro da Fonseca 356 O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as zonas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na rua Marechal de Odoro da Fonseca, 356, watts 054-999-90-0073. Consultório Dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, Sala 304, Fone 3261-3331. Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. E já estamos de volta com o programa Cidade Aberta de hoje, aqui pela TV Cidade Fagopilha, canal 14, o canal digital da NET, onde tem NET chegando, tem TV Cidade, tem TV Cidade no aplicativo também, e nas redes sociais. O Cidade Aberta, com o apoio cultural do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. É nosso convidado aqui nos estúdios hoje, o empresário Senair Gomes da Silva. Senair, vamos agora para o teu métier, que tu entendes bastante, e gosta de falar, que é a parte política. Primeira colocação, tu esteves na quinta-feira da semana passada, no auditório da UCS Fagopilha, no painel com os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul, dos sete que deveriam estar presentes, aliás, tem um oitavo candidato também do PCO, partido da causa operária, mas enfim, de sete candidatos que foram convidados, quatro vieram, Sartori não veio, Miguel Rosseto não veio, e Matheus Bandeira também não veio. Foi muita... Todos têm a solução para o estado agora, hein? Todos têm a solução. Dá para acreditar nessa solução deles? Como se diria naquele programa, seus problemas acabaram. Agora vai entrar as organizações Tabajara. Então, todos os candidatos, e é histórico isso, não é de agora, trazem propostas na visão deles factíveis, fácil de ser implementado, mas muito aérea, muito sem detalhamento, muito generalizada. Muito populista, talvez? Populista, não, eu diria assim, são propostas, são ideias que se lançam para agradar quem está do outro lado, para buscar o voto de quem está do outro lado. Para cativar o voto? É, porque se você vai detalhar essa proposta, ela morre no primeiro detalhamento da proposta, ela morreu, ela desaparece, porque nós temos que buscar sempre entender de onde vem o recurso, com quais pessoas você vai fazer isso que está propondo, de onde vem o recurso, e se a Assembleia Legislativa do Estado, que grenalizou já faz muito tempo, se é bom para o meu, se eu vou colher alguma coisa lá na frente, eu voto, caso contrário, não vou votar. Grêmio é internacional. Quem está na oposição, não quer saber se o Estado vai melhorar com alguma proposta. Por exemplo, Sartori colocou algumas propostas boas, sofreu uma oposição ferrentíssima. A Ieda. Também tinha propostas boas. Então, quando falam que a Ieda... Implantou o déficit zero no Estado, só que não foi levado adiante. Historicamente, mas o que ela fez para implantar o déficit zero? Ela fez um sacrifício enorme, escolas de lata, aquela coisa toda, a infraestrutura do Estado ficou parada, quer dizer, buscou dinheiro lá fora de bilhão, não foi coisinha pouca, para implementar. Só que tudo isso, quando ela buscou a reeleição, ela botou aquele Duplica Rio Grande, Duplica RS, se eu não me engano era o nome do programa. Duplica RS, acho que era. E botou, não passou, porque imagina, ela vai se reeleger. Bateu na trafa. Bateu na trafa. Hoje... Eu só quero fazer uma afirmação aqui, e não estou aqui dizendo que sou favorável, muito pelo contrário, não sou favorável. É uma lástima que o atual governo tenha parcelado o salário dos servidores. Eu não acho justo um professor, um policial, um brigadiano, enfim, esse pessoal que está no dia a dia receber o seu salário parcelado. Eu não quero morder a minha língua. E também não vou falar que ganhe A, que ganhe B, que ganhe C, qualquer candidato. Olha que, se não mudar a situação, não, porque nós vamos colocar o salário um dia, vai ter que parcelar salário, vai ter que continuar. Gente, secou a faixa, secou a fonte, não tem mais dinheiro para buscar onde? Quando não tem mais, não tem mais. Não é pi, não é pi. Basta. Então, tomara que eu esteja errado, mas olha, me atrevo a dizer que o próximo governador do Estado, independente de quem será, talvez tenha que continuar o parcelamento de salários, ainda por um período, até corrigir a máquina. Sabe qual é que é o grande problema do Estado? Gasta, arrecada um, gasta um e lá você vai, pedrada. E aí, quando é que tu vai corrigir isso? Eu só gostaria de saber, e não sei, em quantas parcelas se paga o judiciário e o executivo. O executivo. E o legislativo. Por que só nessas classes menos sobre... Trabalhadoras, né? É. Claro que são poderes independentes, alguém vai dizer aqui, vai ligar aqui para ti, vai dizer, oh, disse para o Senair que o orçamento do judiciário é separado, sim. Mas o dinheiro vem de onde? Os impostos. É caixa único. É caixa único. Vem tudo do mesmo lugar. Então, assim, o legislativo tem orçamento independente, tudo independente. Mas de onde vem o dinheiro? De lá. De onde não tem. Então, muitas vezes, até foi, o governo foi ameaçado de ser preso em outras oportunidades, porque teve alguma questão financeira com o judiciário, que eu não lembro exatamente o que, mas foi ameaçado e ia ser preso se não cumprisse. Mas se não cumprir, o que se não tem dinheiro? Se não entrou dinheiro no caixa? É caixa único? Então, nós estamos numa situação e aí vem a questão da educação. Quando sai esses resultados do IDEB e outras pesquisas que se fazem... Nós perdemos a nossa posição de vanguarda, né? E vamos continuar perdendo. Estamos caindo. Porque qual é o estado que teve tanta greve do magistério? E não estou dizendo que é injusta. Não estou dizendo isso. Mas qual é o estado que teve tanta greve, tantos dias parados e depois tu sabe recuperação é recuperação. Ah, recuperamos dias parados. Não é a mesma coisa. Não, não, não. Longe disso. Não tem nada a ver. Então, o professor desmotivado. Qual é a criatura humana que vai estudar, estudar, estudar para ser professor? Porque não basta ser professor, tem que ser meio psicólogo, tu tem que ser ultimamente preparado para a luta livre, porque o aluno vem e te bate, o pai vem e a mãe vem e te bate também. Então, tu tem que estar preparado para a defesa pessoal. Tu tem uma série de coisas que vem agregando ao profissional chamado professor. Por isso que eu sempre digo, eu tive muita sorte na minha vida, inclusive ter sido professor em 1970, que lá o aluno eu te respeitava e o pai mais ainda. porque é este cidadão que vem trazer conhecimento para o meu filho e vem trazer princípios que contribuem, que somam com o que ele está aprendendo em casa. Porque por mais analfabetos que fossem os pais, eles ensinavam aqueles princípios que toda criança deveria crescer sabendo. Respeito ao que é alheio, respeito aos mais velhos, respeito às autoridades. E aí? Foram se perdendo. Foram se perdendo. Princípios. Valores. Hoje, o professor se prepara tudo isso para ganhar dois mil e poucas pilas pelo Estado. Mas, pare um pouquinho, você faxineira ganha mais que isso. Uma professora hoje, se ela for fazer faxina, a nossa faxineira lá na Furgubento, ela não queria que assinasse carteira, nada, ela ia lá uma vez por semana, outra ilegalidade. Outra ilegalidade. Como é que eu tenho uma faxineira que eu não assinei a carteira? Ela não ia mais se eu quisesse assinar a carteira. Ela ganhava quatro mil por mês. Meu amigo, tem gente com custo superior que não ganha isso. Ela ia lá, fazia faxina, ele botava dinheiro no bolso e ia embora. Pegava uma semana vinha com cadete, outra semana vinha com gol. Ia embora. O grande problema é esse. Se paga muito para o governo e pouco para o funcionário. Pouco para o trabalhador. Para o trabalhador. Então, não quero carteira assinada, eu com carteira assinada eu ganho dois, sem a carteira eu posso ganhar três e quinhentos. Eu pego três e quinhentos na mão. Sim. Agora, eu não posso fazer, eu não tenho liberdade de fazer isso. É isso que eu questiono. Liberdade. De dizer, eu vou trabalhar, eu assino o contrato que você quiser, onde você quiser, mas eu não quero que você assine a minha carteira. Eu vou fazer a minha poupança, eu vou pagar o INSS, como eu quiser, o INSS, mas eu quero a liberdade. O cidadão administra os seus valores. pergunta se alguém pode fazer isso. Agora, pergunta quantos gostariam de fazer isso. Então, onde está a liberdade do cidadão que criaram um corpo chamado Ministério do Trabalho e Justiça do Trabalho, não sei mais o que do trabalho, que para muita gente, para mim e para muita gente pode ser fechado amanhã. Nós vamos fazer contrato na Justiça comum e se tiver algum desencontro, uma Justiça comum. Todas as provas, até dos dois lados, faça um contrato, eu e o senhor vamos trabalhar, eu e você, seu funcionário, nós vamos assinar um contrato o dia que está tudo escrito. Tiver dúvidas, vamos discutir lá na Justiça comum. Para que toda essa... É um aparelhamento. Esse 60 e tantos mil funcionários e vem esse juiz e vem não sei mais o que, vem desembargador e vem ministro e vem... Olha, só dentro do Ministério do Trabalho quanta gente tem. Isso... E ninguém ganha pouco. Lá na escala de cima ninguém ganha pouco. E aí, meu amigo, para quê tudo isso? Para fomentar junto com os 17 mil sindicatos o desentendimento entre o capital e o trabalho, entre o empregado e o empregador. Vamos falar sobre a questão eleitoral. Quero te provocar, Tribunal Superior Eleitoral do Trabalho... Tribunal Superior Eleitoral na última sexta-feira à noite julgou o pedido que solicitava a impugnação da candidatura do registro de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por seis votos a um, seis votos favoráveis, barraram então a candidatura do registro da candidatura do Lula. Votou favorável pela candidatura o ministro, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal o ministro Edson Fachin. Deu a lógica? Te chamou a atenção a postura do ministro Fachin? É tudo desnecessário. Isso aí é fazer teatro para ninguém ver. É impressionante que é um país que te dá dor de estômago tu pensar. Sinceramente. Te noja porque se existe uma lei todos conhecem que eu vou falar que já falei existe uma lei que diz ficha suja não podes concorrer. Ponto. Ou não é assim? É. Agora querem mudar a regra do jogo com o jogo em andamento? Não, não, não. Já falamos aqui quem vai ser o titular do Grêmio? Eu e você? nenhum porque o Grêmio não vai conseguir escalar nenhum de nós no campo. Então assim me parece lógico uma coisa tão absurda que se alguém estiver me assistindo e não concorda com o que eu falo por favor eu gostaria de sentar com essa pessoa e conversar. Se diz ficha suja não pode concorrer quem é ficha suja é quem é condenado em colegiado. Conlegiado ou transitado julgado. não foi condenado preencheu por órgão colegiado preencheu a ficha suja não está certo bom nós temos o mundo inteiro para pegar esse processo e dizer se está certo ou errado eu não vi ninguém produzir novas provas não continua o processo fechado julgado e condenado e cumprindo pena então quando eu vou lá registrar a minha candidatura e eu estou cumprindo pena o que tem que fazer seu sanair o senhor é ficha suja foi um prazer muito obrigado volte daqui a tantos anos que o senhor vai ser candidato ponto deu agora os caras se reunir de novo até madrugada pô aqueles velhinhos lá tem que ir para casa dormir não ficar lá fazendo bobagem chovendo no molhado chovendo no molhado ou não é assim quer dizer não tem que se reunir para dizer o que já foi dito muda alguma coisa rapidamente para fecharmos com a possível vou usar esse termo possível saída retirada de Lula do processo eleitoral embora deva haver substituição na chapa tu achas que muda alguma coisa só para lembrar só para lembrar o Haddad está respondendo o processo por formação de quadrilha desvio de dinheiro lavagem de dinheiro não sei mais o que o Haddad também Fernando Haddad também está com problema então assim mas mesmo assim tem a Manuela que é vice que eu acho que está tranquila então de repente o Partido dos Trabalhadores vai ficar com a Manuela porque ele vai ser colocado no lugar do Lula e ela automaticamente assume a vice a vice ok então nós teremos uma mulher de presidente de qualquer maneira porque ela Ana Amélia e quem é a outra tem mais uma a Guajajara é então se o Bolsonaro for eleito presidente não o Bolsonaro tem um general ah um general um general é aí vamos ficar bem sim eu tenho dito aqui é que o Rio Grande do Sul tem tudo tem tudo então para ter o vice-presidente quer dizer segundo as pesquisas o vice-presidente da República tem a possibilidade com o Jair Bolsonaro que tem o general Mourão Mourão ou enfim a chapa a chapa de posição com a Manuela W vejo que está muito próximo do Rio Grande do Sul ter o vice-presidente da República ou a vice-presidente da República a pergunta que eu faço para o senhor e para os nossos telespectadores é que se o Bolsonaro ganha eleição o Mourão que é general vai bater continência para o capitão quando é o contrário o capitão tem que esperar a mão do do comandante do maior então quem está mais em cima é que se não espichar a mão você vai ter que ficar aqui mas na política muda tudo muda tudo inverteu as posições meu caro Senair foi um privilégio foi uma alegria até a próxima na próxima estarei aqui na outra que não estarei sério? eu acho que finalmente eu vou decolar para o Paraguai está indo para o Paraguai? eu acho que vou decolar olha aí então tá obrigado Senair mas como diria aquele teu amigo eu volto companheiro eu volto calma calma deixa assim o programa Cidade Aberta de hoje vai chegando ao seu final na edição na segunda edição aqui pela TV Cidade Farroupilha com o apoio do BOPS Caxias do Sul no Iguatemi o empreendimento do Grupo Feltrin ficamos por aqui um forte abraço até o nosso próximo programa aqui na TV Cidade a TV que mostra o que acontece em Farroupilha até lá a TV Cidade Farroupilha 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 Obrigado.